Música Muralhas caem Estou vivendo Pela fé Nada é impossível Não vou viver Pelo que vejo Eu não vou viver Pelo que sinto Eu sei que Comigo Sempre está E tudo Pode Realizar Em ti Eu tudo posso Não há limite Minha força está em ti Nada é impossível Em ti Olhos me abrem Muralhas caem Estou vivendo Pela fé Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Eu não vou viver Pelo que vejo Não vou viver Não vou viver Pelo que sinto Eu sei que Eu sei que Em ti Em ti Olhos me abrem Muralhas caem Não vou viver Não vou viver Não vou viver Pela fé Nada é impossível Muralhas caem Muralhas caem Muralhas caem Estou vivendo Pela fé Muralhas caem Pela fé Nada é impossível